Fala galera, to começando mais um rotineiro news diferente aqui nesse formato que é uma notícia que eu preciso trazer rápido pra vocês a Marília Mendonça precisou cancelar um show depois de dar uma pane no seu avião e ela não conseguiu voar com o mesmo a mesma se pronunciou através dos stories do Instagram e revelou não sei se foi por causa da chuva, não sei por qual motivo ainda a respeito da pane do avião ela ainda confirmou, caiu uma chuva fortíssima e não conseguimos decolar ainda segundo informações galera, vocês lembram que eu tinha feito um vídeo aqui recentemente que o vidente Lindomar havia previsto que um cantor sertanejo poderia morrer em um acidente de avião nos próximos dias bom, ao que tudo indica pode ser que a cantora Marília Mendonça conseguiu ter um livramento aí do que poderia acontecer com a mesma caso esse avião conseguisse sair né ela revelou que ainda não sabe o motivo mas o que se sabe é que deu um problema no avião e ela não conseguiu decolar podendo assim ter se livrado até mesmo de um acidente como o vidente Lindomar já tinha previsto tomara que seja essa a previsão que o Lindomar fez porque aí não aconteceu nada com a Marília Mendonça né deixa aqui nos comentários se vocês acham que pode ser essa a previsão que o vidente Lindomar estava prevendo para um cantor sertanejo tomara, vamos torcer para que seja essa já que nada aconteceu com a Marília Mendonça deixa um like e opina nos comentários tchau tchau tchau